Eu sou o carnaval em cada esquina Do seu coração Eu sou o que errou e a colombina Chubarana, Maralina, que alucina a multidão Bom, o velho Machado de Assis Que, aliás, fazia de tudo para ser branco E hoje, coitado, a militância identitarista faz de tudo para ele ser preto O velho Machado de Assis dizia que o importante é fazer E nós estamos fazendo Mesmo sem qualquer espécie de patrocínio Ou do patrocínico de editais pseudo-democráticos Este nosso canal aqui, veiculando vários programas Completa seu primeiro ano de vida Acenda uma velhinha, por favor Porque não foram poucos os que disseram que ele não duraria um mês Não foram poucos os que disseram que a ideia era inviável Não foram poucos os que, embora posando de progressistas ou libertários Disseram, ninguém vai querer se comprometer com isso Algum, libertários, publicitários ou empresários Todos terminados em áreas Alguns com medo de perder verba de governo Ou com medo de cancelamento Quando a gente sabe que cancelamento e merda é a mesma coisa No entanto, com a força de raros e claros amigos Aqui estamos Eu e meu amigo Pedro Oliveira Tocado barco Sem qualquer espécie de patrocínio, repito Temos hoje excelentes números de visualizações a cada programa lançado E conseguimos ultrapassar a meta que havíamos estabelecido para nós mesmos Quando o primeiro programa foi ao ar Uma entrevista que fiz com meu querido amigo Demetri Magnoli Hoje o único intelectual em ação na mídia televisual brasileira Eu dizia, na época dessa entrevista Vamos ver se contra tudo isso A gente consegue ter 2 mil seguidores dentro de um ano O ano se passou E hoje o nosso canal ultrapassou o número de 2.500 inscritos É um número pequeno, mas é significativo Para ser preciso, 2.570 pessoas estão conosco E nós vamos insistir Vamos tocar a bola de pé em pé Para tentar chegar a 5 mil seguidores Neste nosso próximo ano de existência Para isso, nós contamos com nós mesmos E com cada um de vocês Assistam, divulguem E se inscrevam neste nosso canal Muito obrigado O que é 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 o que O que é isso?